Notícia de última hora que acaba de chegar. Atlético Mineiro pode negociar mais um jogador. Neste vídeo venho trazendo os detalhes dessa possível saída. Assista até o final e saiba de tudo. Antes peço que inscreva-se no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Galo. O Atlético Mineiro vem passando por uma fase complicada dentro dos gramados. Sem vencer a seis jogos, o Galo Mineiro passa por uma péssima fase. Fora dos gramados, o clube vive um momento de incertezas e vê o clube perder jogadores para rivais brasileiros. Depois das saídas do zagueiro Nathan Silva para o futebol mexicano, da saída absurda do volante Alan para o Flamengo e por último, a saída do lateral esquerdo Dodô para o Santos, jornalista traz a notícia de que clube pode negociar mais um jogador. Antes peço que deixem o like. De acordo com o jornalista Everton Guimarães, o Atlético Mineiro vem recebendo sondagens pelo atleta Rubens. Conforme ele apurou, o clube mineiro recebeu apenas sondagens. Ainda não houve proposta oficial. Rubens atuou bastante nesta temporada jogando de lateral esquerdo. E aí massa atleticana, na opinião de vocês, o Galo deve negociar?